A balada da mudança, também é minha, do Tadeu, do Rodrigo e do Magu, mais um morto aqui na parada. Meio dia pregando no deserto e minha pele perdeu a pelanca, quase toda palavra diabólica é santa, até que se prove o muito pelo contrário, pelo fedor Deus morreu aqui perto. Até eu ia indo para o saco lá pelas tantas, se um oásis não me atropelasse como uma jamanca e eu virasse o santo fecundador da igreja do Ovaro. Tiptoe, por a escala, por a escala, por a escala, que é onde tudo se tornou, tiptoe, por as tulips, comigo. Tiptoe, por a escala, 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 por o velho.